Fala pessoal, Ricardo Marcelo de Motografia novamente aqui na Vila Eu sou o Leopoldino, já estou tomando café com o Royal Matrix aqui, vou mostrar para vocês A tão esperada Hunter, que é a terceira da família da plataforma 350, é o mesmo motor da Meteor, da Classic Será mais barata, depois vou perguntar os preços aqui na condicionada, será mais barata das 3 Detalhe, ela tem 14, 15 kg a menos, é mais leve E é uma moto para um estilo mais urbano Eu falo que a Meteor e a Classic já tem meio para o estilo urbano, porque a visibilidade é muito boa Essa aqui promete ser mais, daqui a pouco vou fazer um test ride com ela Vamos ver os detalhes, esse aqui é o retrovisor esportivo Eu prefiro ponta de guidão Olha o pisca, esse aqui é o pisca de LED, já vem agora com esse opcional Vamos prestar atenção no quadro aqui Olha o quadro, vem aqui Cresce aqui igual a Classic Meteor Vem aqui, pum Termina aqui, cadê o quadro? Tá vendo? Olha o detalhe O que acontece? Eles usaram aqui O próprio motor, o bloco do motor Como estrutura do quadro, então é fixado aqui Tá vendo? Então menos peso Eu já tenho o protetor aqui, do motor aqui, do cárter, perdão Da Royal Sissibar aqui, olha Olha o Sissibar aqui da motoca Bacana A parte traseira também dela, achei muito linda assim Essa lanterna aqui, olha O design, tem que dar os parabéns para os indianos Muito bem feito A única coisa que eu não gosto É essa caixinha aqui, que parece uma caixa de lixo Desde o início, me perdoa, o pessoal pode até criticar Mas parece aquelas caixas que se coloca assim No escritório para jogar no papel Infelizmente não curtiu Mas essa é a Hunter E olha o escapamento diferenciado É diferente Bem diferente da Meteor e da Classic Menor, menos peso O tanque Aqui o bocal Semelhante da Classic Olha o Tripper Uma coisa que eu vou perguntar Se já vem com o Tripper Essa moto E agora Bora rodar, deixa o meu capacete lá Vou rodar agora Falou, depois eu falo Pessoal, agora eu vou dar o rolê aqui na Hunter O Paulão aqui já deu o rolê aqui O que você achou? Aprovado, hein? Aprovada, bora lá Olá galera Acabei de fazer o test drive aqui Agradecer a Royal Enfield R10 Vila Leopoldina Que eu já conhecia o proprietário do Ducati E também da Cavazza K10 Pela atenção, pelo respeito E olha, vamos falar da sua motoca? Beleza Opinião do proprietário A minha Meteor Rodei 26 mil A minha Classic está chegando nos 30 Ok? Aqui não tem nenhum Utoba Que fica rodando um quilômetro Acho que é o Expert Eu não sou Expert Eu pergunto todo dia Já falo pra vocês Mas vou falar aqui Dar um feedback Sobre a Hunter E olha É impressionante a dirigibilidade Eu já elogiava a dirigibilidade da Meteor e da Classic Tive as Trives que eram muito gostosas de pilotar Agora vocês acreditam que a Hunter É mais leve É mais na mão Essa moto pilotar A dirigibilidade dela é melhor Do que a Classic e Meteor Aqui é o pneu de proprietário Pra quem já me conhece Ok? Vamos lá Ela, eu mostrei pra vocês no detalhe O quadro dela Aproveita o motor como quadro Então você já parte do quadro Tira o peso da moto Ela é 14, 15 quilos a menos Que a Classic e a Meteor E conversando com o gerente agora Um amigão aqui da R10 Ele comentou que a Royal Field Mexeu no mapa dessa moto É um mapa diferenciado É diferente da Classic E da Meteor A Classic e Meteor Tem um torque a mais Ela tem um torque a menos O pessoal pergunta Mas cedo, pô Tirou potência da moto Você tem duas coisas Cavalaria e torque O torque você tem uma arrancada Pra você poder fazer uma ultrapassagem A contrapartida Quanto mais torque você tem Você tem menos cavalaria Menos final Ok? Essa moto aqui Tiraram um pouco do torque Colocaram mais Estenderam mais na velocidade Então o que acontece? Essa moto aqui Ela fica mais bacana É uma moto urbana Pra se pilotar na cidade Eu fico curioso com essa mudança Que favorece As altas velocidades Os dedos limites Na estrada Aqui como você sabe A gente faz o teste de drive Na cidade Mas se o mapa está configurado Para menos torque Ele tem mais final Em tese Tudo bem? O acabamento como sempre Fantástico Da Rohinfeld Os indianos Que pô Já sei que tem Ex-funcionários Da Triumph De outras marcas Que colaboram Com essa qualidade Nas motos Estão de parabéns Tanta qualidade na moda Do acabamento Como também na pintura E olha só Essa é uma das cores Mais bonitas Que eu acho Putz Muito bem bacana Muito bem pensado Agora Olha que banco bacana Putz Eu vou aumentar aqui Pegar mais Beleza Olha que lanterninha Redonda Top Essa moto É toda linda Vamos lá Panelzinho Mesma coisa Da Meteor Está vendo Indicador de marchas Que a Classic não tem Panel bacana A outra que filmei Estava com o Tripper Acho que o Tripper aqui É opcional Então não vem na moto Para a tristeza das pessoas Dos amigos Só vem com o instrumento O Tripper É opcional Verificar o preço Como está saindo por aqui Olha a lanterninha Vamos lá Essa moto aqui Promete Ser uma das mais vendidas Eu acho que não vai Conseguir tirar A Royal Enfield Primeiro lugar Essa Estou prevendo para vocês Primeiro lugar Beteor Segundo lugar A Hunter Terceiro Classic Quarto Como está acontecendo Hoje No terceiro lugar É a 650 A Intercepto brigando com a Vulcan Essa Tranquilo Beleza Essa moto promete E olha É a mais customizável das três Por que? O design dela O design dessa moto aqui Você faz Bread Café Scrambler Aqui é o Jason Aqui ó Tranquilo meu irmão Vai rodar agora Altamente customizável Então das três Essa aqui é a mais customizável Eu prometo Venha aqui na Royal Enfield R10 Eu vou fazer o Test Drive Fechou? Bora rodar Falou Vai lá Jason Vai lá Jason Vai 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 Vamos lá Sua opinião Com relação Paulão aqui Administrador Do Royal Meet Sua opinião com relação A Hunter Vamos ver se sentir a mesma coisa que você Vamos lá Vale a pena Dirigibilidade Vem aqui Dirigibilidade Ae Dirigibilidade Bem ágil Curtinha Vamos lá Eu te conheço Mas que moto você tem? Classic 350 Qual que é a diferença de Dirigibilidade da Classic Para a Hunter? Muda bastante Agilidade Posicionamento Você reparou na pedaleira um pouco mais sequada Exatamente também Mas a agilidade e praticidade Eu achei um movimento curto e ela bem mais leve Bem mais leve Será que é bem mais leve? Será que é uma diferença de peso? Em matéria de conforto Qual que você achou mais confortável? Classic ou a Hunter? Vamos lá Classic Classic? Caraca Eu já falei Eu senti mais para a Hunter Um pouquinho cara Acho que pelo fato da sensação da leveza Sim Ela é mais leve Ajuda Mas para sentar E quem é mais pesado Tipo eu Me sinto mais confortável Lá sentado E qual você acha que vai vender mais Ano que vem Em primeiro lugar Aqui da Soel? Vai subir bem Porque ele é mais ágil Mais prático de dirigir Todo mundo consegue sem falar Você que é grande Eu que sou mais pesado É O pessoal fala que eu sou grande Aqui eu tenho só 1,60m Que é o Photoshop Mas esse é o tamanho que eu estou usando aqui E o celular engorda Oh! Paulão Administrador do Royal Mythos Valeu meu irmão Valeu, tamo junto Vamos tomar café agora Falou Royal Enfield R10 Vila Epodina Bora O Moser aqui Do Royal Mythos Ele deu uma rodada agora E tem Scrambler Da Triumph Tem a Classic Ele vai falar a opinião agora Sobre a Hunter Qual que é a sua opinião Sobre a Hunter? Me fala aí Muito acertada a moto aqui Tá mais leve Mais mamão Rodinha menor Cara, dá a impressão Que você pode pôr até o joelho No jogo fazer curva com ela Tá? Acertada Posição gostosa Vem andar que vocês vão curtir Em matéria de conforto Classic ou a Hunter? Hum, grande dúvida O banco é melhor Só que a suspensão É mais firme Então de repente Vai depender do seu gosto Mexer na calibragem Alguma coisa Pra deixar ela mais ajeitada Pra você Você reparou que ela é mais esperta? Sim, porque é mais leve Tem 25km Ela arranca melhor Mas é uma coisa O mapa dela é diferente das duas Também é Responde mais rápido É Tiraram um pouco do torque E deram mais RPM Essa moda na estrada Tem um final maior em tese Em tese É A beleza Pessoal aqui Os amigos do Royal Miss Estão rodando aqui Dando opinião com relação a Hunter É uma moto bem interessante Eu estava conversando com o gerente agora Como seria a lista das mais vendidas Estava achando que vai continuar a Meteor Em segundo lugar vai ficar a Hunter O gerente falou Não Esse mês Deu uma virada A Meteor que estava em primeiro Aqui no Royal Field Leopoldina Estava em primeiro Está em segundo Que está vendendo mais a Classic Aconteceu uma coisa que eu mexo Não esperava Então ele falou comigo Que tem uma Ele Ele café da manhã aqui de sábado, fechou? Bora ao dar, falou! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma